O facto de essa achar que Portugal ocupava o último degrau da civilização, influenciou profundamente os seus romances, tendo mesmo essa advertido que queria destruir o sistema político instalado, através da sátira. Essa de Queiroz, considerado um mestre na representação literária de tudo o que nos rodeia, até dos sentimentos, consegue nas suas obras dar-nos sempre a ilusão da realidade, pois sempre teve um peculiar cuidado com a elaboração do pormenor descritivo. Esse assumiu claramente um papel interventor na sociedade, porque acreditava que a crítica, a ironia e o humor poderiam ser agentes poderosos da reforma de Portugal. O seu estilo contundente e sóbrio, patente nas suas críticas sociais, é ainda hoje, jornalisticamente, um modelo, independentemente da atualidade da sua visão. José Maria de Essa de Queiroz, nasceu na Póvoa de Varzinha 25 de novembro de 1845 e morreu em Neuili-sur-Seina 16 de agosto de 1900. Foi um dos mais importantes escritores portugueses da história. Maria. Foi autor de romances de reconhecida importância, como Os Maiers que é considerado por muitos o melhor romance realista português do século 19. Essa era filho de José Maria Teixeira de Queiroz, delegado do procurador régio em Viana do Castelo, e da Carolina Augusta Pereira de Essa. O casamento ocorreu posteriormente ao nascimento. O pai de Essa de Queiroz, magistrado e par do reino, convivia regularmente com Camilo Castelo Branco, quando este vinha à Póvoa para se divertir no Largo do Café Chinês. Uma das teses para tentar justificar o facto de os pais do escritor não se terem casado antes do seu nascimento sustenta que Carolina Augusta Pereira de Essa não teria obtido o necessário consentimento da parte de sua mãe, já viúva do coronel José Pereira de Essa. De facto, seis dias após a morte da avó que a isso se oporia, casaram-se os pais de Essa de Queiroz, quando o menino tinha quase quatro anos. O pai era magistrado, formado em direito por Coimbra. Foi juiz e instrutor do célebre processo de Camilo Castelo Branco, juiz da Relação e do Supremo Tribunal de Justiça, presidente do Tribunal do Comércio, deputado por Aveiro, Fidalgo Cavaleiro da Casa Real, par do reino e do concelho de sua majestade. Foi ainda escritor e poeta. Essa foi internado no Colégio da Lapa, no Porto, de onde saiu em 1861, com 16 anos, para a Universidade de Coimbra, onde estudou direito. Em Coimbra, Essa foi amigo dianteiro de Cantal. Em 1870 ingressou na administração pública, sendo nomeado administrador do concelho de Leiria. Foi enquanto permaneceu nesta cidade, que Essa de Queiroz escreveu a sua primeira novela realista, O Crime do Padre Amaro, publicada em 1875. Tendo ingressado na carreira diplomática, em 1873 foi nomeado cônsul de Portugal em Havana. Os anos mais produtivos de sua carreira literária foram passados em Inglaterra. Escreveu então alguns dos seus trabalhos mais importantes, como A Capital, escrito numa prosa hábil, plena de realismo. Manteve a sua atividade jornalística, publicando-o esporadicamente no diário de notícias, a rubrica Cartas de Inglaterra. Mais tarde, em 1888 seria nomeado cônsul em Paris. Seu último livro foi a ilustre Casa de Ramires, sobre um fidalgo do século 19 com problemas para se reconciliar com a grandeza de sua linhagem. Essa participou num período de mudança, em que o romantismo dava lugar ao realismo. Na primeira fase da sua carreira, produziu obras com influência romântica. O realismo aparece nas narrativas da segunda fase. Na terceira e última, essa apresenta textos mais imaginativos, testando os limites do estilo literário. Apresenta uma visão mais crítica da sociedade, diferente do romantismo que precedeu o movimento. Essa de Queiroz fugiu do estilo clássico de escrita, apostando em uma maior liberdade na elaboração do texto. Essa de Queiroz tinha um estilo de escrita inteligente, lúcido e conciso, que conferiu à sua obra um caráter perene e atual, o que faz dele um dos escritores portugueses mais lidos e aporciados. Conde de Abranhos O Primo Basílio Os Maias A Relíquia Tragédia da Rua das Flores Freio Genébro O Egipto A Ilustre Casa de Ramirez A Cidade e as Serras O CRIMA DE PADRE AMARO O DEFUNTO A PERFEIÇÃO